salve salve bem-vindos a mais um feijo dica é a minha dica de hoje eu quero passar aqui uma levada uma condução de partido alto muito utilizada pelos mestres paulinho da viola é sombrino fundo de quintal mario sérgio e tantos outros que utilizam essa paletada essa levada de cavaquinho é muito simples vamos dividir em três bloquinhos tá bom como está aparecendo aqui abaixo na sua tela é em formato de setas tá o primeiro bloquinho é uma certa 10 a outra 10 da outra só ok muita atenção na mão que segura a paleta é no movimento do seu braço da sua munheca eu sugiro você não fazer esse movimento durinho do braço isso aqui ó você movimentar mais a sua munheca automaticamente seu braço irá mexer mas não é esse movimento durinho é esse movimento natural é essa molinha na sua munheca tá essa é uma dica importante voltando para o esqueminha das setas ó o primeiro bloquinho então é desce desce depois só ok o segundo bloquinho é tudo descendo e o terceiro bloquinho sobe desce sobe desce sobe desce sobe desce recapitulando o primeiro desce desce sobe o segundo desce 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 e o terceiro sobe desce sobe desce fica assim a parte rítmica ó seguindo o esquema das setas 3 4 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º bem lento a vitória da velocidade eu estou fazendo uma coisa de fá com a sexta Fá com a sexta e Dó com a sete e nona. Dó, Fá, Fá. Essa levada vai levada a partir do alto. Uma ideia, ok? Até a próxima feira o Dica. E bom estudo. Fá, 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 Fá.